143 mandados de prisão foram cumpridos durante a Operação Arpia II, 16 mandados só nesta terça-feira. A Operação de Âmbito Nacional tem o objetivo de cumprir mandados de prisão de foragidos da Justiça que estão no Amapá, fora do Estado e no exterior. Foram cumpridos 135 mandados no Amapá, 7 fora do Estado e 1 na Guiana Francesa. É importante frisar que essa união de esforços da Polícia Civil com a Polícia Federal e fica aqui também já o agradecimento ao superintendente, na pessoa do delegado Vitor que disponibilizou também equipes da Polícia Federal para somar esforços com as equipes da Polícia Civil. Nós tivemos pela Polícia Civil o delegado Leandro Leite e pela Polícia Federal o delegado Bastos que estiveram encabeçando toda essa dinâmica da operação, resultando hoje com o fechamento de 143 pessoas sendo levadas à Justiça nessa contabilidade da operação, pessoas com sentença penal condenatória, pessoas que já estão condenadas pela Justiça, ou seja, frisa-se aqui que não são pessoas que tinham uma prisão preventiva, aquela prisão ainda no curso de uma fase judicial da instrução penal, mas são pessoas que já estiveram enfrentando ali o banco de réus, muitas vezes ali foragidos, inclusive nesse momento, e após a condenação elas se encontravam foragidas para o cumprimento das respectivas penas. Nesse momento nós contabilizamos aqui 143 pessoas, como bem você já frisou, sendo sete pessoas presas fora do estado do Amapá, em outras unidades da federação, com apoio da Polícia Civil dos demais estados, e um na Goiânia Francesa, com apoio da Polícia, lá da Goiânia Francesa também, da PAF. Então, mostrando realmente para a população que essa união de esforços, esse objetivo da segurança pública do estado do Amapá, nessa política de segurança pública, de enfrentamento à criminalidade, trazendo os responsáveis pelas práticas de crimes a cumprirem as suas respectivas penas, mostrando que aqui no estado do Amapá nós não temos um ambiente propício a quem resolve praticar uma conduta criminosa, porque será fatalmente levada ali atrás das grazes para que cumpra as suas penas. Esta é a segunda fase da Operação Arpia II. A primeira operação foi deflagrada no dia 6 de agosto de 2024, e culminou com a prisão de 87 pessoas, sendo 81 no estado do Amapá, duas em Santa Catarina, uma em São Paulo, duas no Rio Grande do Sul e uma no Pará. Um dos diferenciais desta fase foi a prisão internacional. A maioria dos condenados da justiça cometeram crimes graves. A nossa operação teve um âmbito nacional e internacional, regional também. Na data de hoje nós prendemos 143 pessoas, 7 pessoas fora do estado do Amapá e uma em âmbito internacional. A Operação Arpia buscou trazer a justiça amapaense criminosa, os crimes têm uma pena muito alta. Posso citar, por exemplo, o caso da Guiana Francesa. Esse criminoso foi condenado por homicídio, tráfico de drogas, porte de arma de fogo. Ele tinha uma indicação de difusão vermelha pela Interpol, que se chama Red Notici. Nós conseguimos, durante várias semanas, identificar o paradeiro dele, e com o apoio da Polícia Federal e da Polícia Federal Francesa, que é a PAF, nós realizamos a prisão dele no território da Guiana, que está sendo já extraditado ao Brasil. Nós podemos citar também presos que foram capturados no município da UFA, por exemplo, líder de uma das organizações criminosas que atua aqui em Sadamapá, condenado a mais de 50 anos de prisão também. Foi identificado e preso pela Operação Arpia. Podemos citar o caso de um homem que foi condenado a 52 anos de prisão por ter estuprado as quatro sobrinhas. Ele foi encontrado no município, no interior do Pará, chamado Trairão, pela Operação Arpia. Também nós trouxemos ele aqui para ele responder, para ele cumprir a pena. E, dentre outros casos, de uma pessoa, por exemplo, que matou a sogra a golpes de facão. Também condenado a vários anos de reclusão. Foi identificado pela Operação Arpia e foi recambiado aqui ao estado do Amapá. O superintendente do Departamento de Polícia Federal no estado do Amapá, doutor Vitor Moraes, falou a importância do trabalho em conjunto das Polícias Civil, Federal e Internacional. A operação de hoje é uma operação que surgiu desde o início do ano. Uma conjugação de esforços entre Polícia Civil e Polícia Federal. Na primeira fase da operação, nós tivemos o êxito de capturar e retirar da sociedade mais de 100 pessoas. Agora, com a deflagração da segunda fase da operação, foram presos mais de 136 pessoas. E o que isso significa? Que a sociedade amapaense se torna ainda mais segura, ainda mais calma para se viver. Porque nós temos mais de 200 pessoas que já deveriam estar fora da sociedade, mas que, infelizmente, estavam se furtando à justiça penal. Mas agora, com essa conjugação de esforços, elas estão fora da sociedade. A operação, ela não se restringe apenas ao cumprimento de mandados de prisão no estado do Amapá. Desde a primeira operação, nós tivemos prisões em outros estados. E agora, nessa segunda fase, nós tivemos uma prisão internacional. Essa prisão internacional só foi possível em virtude da cooperação internacional que se estabeleceu entre a Polícia Federal e a Polícia Francesa por meio da Interpol. Através dessa comunicação entre a Interpol, a pessoa foragida pôde ser localizada na Goiânia Francesa, procurada e agora presa. O nome dado à operação homenageia a ave árpia, considerada a maior ave de rapina do mundo, medindo entre 90 e 105 centímetros de comprimento, apresentando uma envergadura de mais de 200 centímetros. Está presente em algumas regiões do Brasil, dentre elas nas florestas do estado do Amapá.